Genoaio, eu tenho que fazer PNL, Programação Neurolinguística, pra depois fazer formação em coaching? Fala, coach! Seja bem-vindo ao canal Viver de Coaching. Eu vou responder uma pergunta hoje, que é uma pergunta massa da Arlete Soup. Escreve soap, mas eu acho que fala soup. Estou bastante chique a minha parada aqui. Então, olha só, pra muitas pessoas essa pergunta é básica, mas pra outras é muito interessante. Eu não vou responder só se precisar fazer antes. Eu vou te falar, se você precisa fazer PNL pra poder ser coach, ou pra evoluir como coach, eu vou responder completa essa pergunta. É o seguinte, se você quer também me fazer uma pergunta, antes de eu responder a da Arlete, coloca aqui embaixo a tua pergunta, quem sabe eu não respondo ela num próximo vídeo, assim como eu tô fazendo da Arlete Soup. Então, vamos lá. A Arlete perguntou, Gerônimo, eu preciso fazer antes PNL pra depois fazer coaching? Não, Arlete, você não precisa. Na verdade, você não precisa fazer nada antes pra fazer coaching. Eu conheço engenheiros que fizeram coaching, eu conheço advogados da União, servidores públicos que fizeram coaching. Nenhum outro curso de desenvolvimento pessoal, ou de qualquer coisa do gênero, então fiz coaching primeiro. Conheço médicos que fizeram coaching, nutricionistas que fizeram coaching. Então, você não precisa fazer curso nenhum pra fazer a tua formação em coaching antes. O que acontece, às vezes, as pessoas fazem o profissão coach, que é a minha formação, antes pra já chegar na formação num outro nível na parada. Isso acontece. Mas é coaching, né? O profissão coach, ele ajuda o cara a sair do zero pra ganhar confiança e ter cliente. Mas PNL, não, você não precisa fazer antes. Ampliando a tua pergunta, Arlete, entregando mais, overdeliver. Gerônimo, eu preciso fazer PNL pra ser coach? Também não. Agora vai a terceira pergunta. Gerônimo, PNL me ajuda a ser coach? Bom, deixa eu primeiro falar rapidinho. O que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Ela teve um boom, especialmente nos anos 80. Beleza? Eu não vou te falar a data exata, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Então, a Programação Neurolinguística abriu a nossa mente pro poder da mente, pro quanto a gente é criador da nossa própria realidade. Na minha visão, no meu modo de ver o mundo, foi o primeiro grande passo pra essa enxurrada positiva de coisas, de metodologias, não tecnologias, de metodologias que ajudam a gente a se desenvolver pessoalmente. Então, foi massa quando surgiu Programação Neurolinguística. Respondendo sua pergunta, quer dizer que não é sua, né? Respondendo a minha própria pergunta. Tô ficando meio maluco, cara. Eu tô perguntando, eu mesmo pergunto, Dan, pra mim mesmo, pra eu mesmo responder. Eu mesmo pergunto, eu mesmo falo, e depois te digo, respondendo a tua pergunta. Gerônimo, respondendo a tua pergunta, vale a pena fazer Programação Neurolinguística? Sim, inquestionavelmente vale a pena fazer. Você já fez, Gerônimo? Não. Na gravação desse vídeo, nunca fiz, mas já li muito, eu estudei muito, e sim, faz parte do meu projeto de vida fazer Programação Neurolinguística. Gerônimo, vai que eu sei mais sobre Programação Neurolinguística? Cara, tem dois caras, você pode seguir, você pode seguir o Otávio Castanho, que é um cara que fala de PNL pra coach, e você pode seguir, não, você tem que seguir o André Sampaio, que é um cara que é um formador de Practitioner em PNL. Então, segue aí, André Sampaio e Otávio Castanho, dois caras pra você seguir. Fora isso, preparei pra você, sabe o quê? Um PDF, uns 10 livros que mais impactaram a minha vida pra chegar no momento que eu tô hoje. Não no momento que eu tô hoje, sentado nessa mesa vazia, no momento que eu tô hoje da minha vida. Eu peguei assim, cara, ao longo de toda a minha vida, quais foram os livros que eu li que mais impactaram a minha vida? E fui botando nessa lista. Acho que talvez você curta saber e algum livro que você possa ter lido e impacta a sua também. Vai ter um link aí, vai aparecer na tela, vai aparecer na tela um botão ou vai ter uma descrição, não sei se você tá vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, vai tá aí na parada, beleza? Clica aí, baixa lá o PDF com os 10 livros que mais impactaram a minha vida e curte aí, pô, já esqueci, cara, curte aí esse vídeo, pelo menos, é a forma como você me diz que tá valendo a pena eu continuar fazendo esse trabalho aqui. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Vamo!